O que é a batalha? Mostramos que o L é forte, por isso é invejado Se vocês caíssem, eu sei bem como seria Sua torcida é modinha e te abandonaria Cair e subir faz parte, só se for pra ti Se eu conheço a segundona, nunca nem vi E se a gente caísse, e se não aconteceu? E o Drogba no Corinthians, esse não apareceu E se o São Paulo jogasse, focasse nos treinos como nunca se viu Na troca de passe mudasse o ataque que a tempo sumiu A torcida olhasse e todos notassem que o time evoluiu Quem sabe assim, leva uma Copa do Brasil Pensa e repensa comigo, responda se for capaz Como pode um clube ter uma liberta e dois mundiais? Sei que peguei pesado, responda uma parada Como é, fica 23 anos sem ganhar nada Eu sei que é complicado, tá tudo mudado nos dias de hoje A última vez que vocês foram campeões foi em 2012 Vem com calma que a tua moral é pequena Vocês não ganharam uma jogando aqui na arena Tudo é fácil e tudo muda, a gente ganha experiência Nosso freqüê Ser brasileiro, três liberta Meus títulos são reais Respeito é minha história, sou diferente dos demais Qual o time nacional que ganhou mais mundiais? Qual o time brasileiro com mais taças internacionais? Nós somos respeitados, aceite, segue sua vida Liberte mundial sem perder uma partida Brasileirão 2020, conta pra gente Jogaram como nunca, amarelaram como sempre Não é amarelar, é decair o rendimento Algo que acontece com vocês nesse momento Diz que é respeitado? Então pensa comigo, vocês são respeitados São Paulo é perdido Vamos falar do Morumbi, então preste atenção Maior público presente, eu tava e você não vai Jora, São Paulino, se esqueceu, deu um branco Metemos seis em vocês, só com os reserva em campo São Paulo é diferenciado, pra sempre exaltado por tudo que fiz Corinthians, sempre lembrar, time que só ganha com a mão de Luiz Goleiro com mais de cem gols, respondam o flow, conheci alguém? Rogério, Stene e Hugo, sem foi em cima de quem?